Fala galera gremista, tudo bem com vocês? Quero desejar primeiramente um grande 2023, agradecer a parceria de 2022 e torcer que a gente tenha um grande ano nas nossas vidas e também na vida do nosso tricolor. O Grêmio que volta às suas atividades com a direção técnica e o plantel principal no dia de amanhã, dia 3 de janeiro, o Grêmio volta a treinar para o primeiro jogo da temporada que já vale taça, o jogo da final da Recopa Gaúcha no dia 17. O Grêmio que está preparando uma grande festa para a apresentação do Soares, Luiz Soares se apresenta na quarta-feira. Segundo informações vai ser uma grande festa, a gente espera que a torcida vá e que lote a arena. Na quinta-feira provavelmente o Luiz Soares já está treinando junto com seus colegas em campo. O Grêmio que formalizou a situação do Fábio, em breve vai estar apresentando. Acredito que o Fábio vai também, durante essa semana, já se unir aos atletas para a gente ter o nosso lateral direito titular treinando também. Com relação a Douglas Costa. Douglas Costa se reuniu com a diretoria e tem sido bem proativo para ficar no Grêmio nesse ano de 2023. Ele parece que fez uma proposta considerada indecente, no bom jeito de se falar. Ou seja, uma proposta para que o Tricolor praticamente pague sua multa em leves prestações e talvez até um salário bem baixo para o Douglas Costa disputar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil e outras competições para o Tricolor nesse ano. Tudo depende da aceitação da torcida. Renato Gaúcho já sinalizou como positivo. A diretoria tem se mostrado, a nova diretoria tem se mostrado em boa digestão e tem boas articulações. Hoje o Douglas Costa tem uma grande entrevista que vai ser apresentada, ela já foi dada ao Duda Garbi, já vazou algumas coisas que ele falou nessa entrevista, mas hoje vai apresentar na íntegra no canal do Duda Garbi e tem muitos torcedores que eu acredito muito que vão observar atentamente a entrevista do Douglas para ver se existe mesmo sinceridade da parte dele. Eu confesso a vocês que eu tenho um pé atrás, mas a partir do momento que for anunciado, se ele voltar a jogar pelo Grêmio vai ter a mesma torcida. A gente já torceu aí por jogadores que a gente nem conhecia. O Douglas Costa é um jogador que tem muita capacidade técnica, mesmo contrariado nos jogos que ele resolveu jogar no período que ele estava aí no Grêmio, ele mostrou capacidade técnica, o detalhe dele a gente sabe que é, não cabe aqui ficar falando novamente, mas independente do jogador, vestiu a camisa do Tricolor, para mim está respondendo e está defendendo o Tricolor, então vai ter o meu apoio. É isso aí galera, por hoje é isso, tamo junto, obrigado, conto com vocês em 2023. Aquele abraço, Deus abençoe a todos. Sempre pelo Grêmio, todos pelo Grêmio, e é assim que tem que ser.